E vamos voltar ao vivo a África do Sul com o nosso correspondente Renato Ribeiro. Renato, muita gente achava que a África do Sul não conseguiria organizar o Mundial, mas está quase tudo pronto para a Copa, né? Pois é, Lacombe, está quase tudo pronto sim. Para se ter uma ideia, dos 10 estádios, 8 já foram inaugurados, faltam só 2, o Greenpoint na Cidade do Cabo e o Soccer City aqui em Jonesburgo. Mas esses 2 que faltam estão praticamente prontos, faltam alguns detalhes nos arredores, no entorno dos estádios. Olha, é cada estádio mais bonito do que o outro, o mundo vai se surpreender com essa Copa do Mundo, viu Lacombe? Renato, e o sistema de transportes, que era uma grande preocupação da FIFA? Aqui em Jonesburgo, que é a maior cidade, que gera a maior preocupação, no ano passado foi inaugurado um sistema de linhas rápidas de ônibus, que melhorou muito o trajeto de bairros mais populares até o centro da cidade. O metrô, que é a grande obra, aí sim é um pouco mais complicado, a previsão é que fique pronto só durante a Copa. Bom, mas para a gente entender melhor o que a África do Sul tem de bom, o que está dando certo, quais são os problemas para a Copa do Mundo, a partir de hoje, o Esporte Espetacular vai viajar pelas 9 sedes da Copa da África. E nossa primeira parada é de Jonesburgo, a maior cidade da África do Sul, a principal sede da Copa, local dos 2 primeiros jogos do Brasil na Copa. Então sejam bem-vindos a Jonesburgo, mas os íntimos chamam de Josi, ou simplesmente de Jovão. Para uma cidade é jovem, mas que já viveu intensamente seus primeiros 123 anos. Jonesburgo é a cidade mais rica do continente africano, a mais desenvolvida. Nasceu em 1886, um pequeno povoado que atraiu rapidamente milhares de pessoas em busca de ouro e diamante, encontrados em uma fazenda da região. Desde o começo, os brancos eram os donos das minas, os negros, os trabalhadores. No início do século XX, os ingleses trouxeram algo para divertir os mineiros. O futebol. Uma paixão que cresceu junto com a cidade. Na década de 30 do século XX, nasceu o Orlando Pirates, um dos clubes mais populares da África do Sul. Até hoje, por ser o esporte dos trabalhadores das minas, um dos acessórios do torcedor sul-africano nos estádios é um capacete. Companheiro das Vuvuzelas, Efraim Migono tem 58 anos, quase a metade da idade de Jonesburgo. Usa o capacete, não para torcer, mas para trabalhar. É guia de visitantes nas obras do Soccer City, o principal estádio da Copa, que será inaugurado em março. Trabalhou nas minas, foi operário, faxineiro e, acima de tudo, uma testemunha de como a cidade mudou. Efraim nasceu em Soweto, uma das regiões criadas na cidade pelos brancos, para manter os negros longe do centro e das áreas novas. Cresceu sem liberdade. Era o regime de segregação racial, o apartheid. Durante o apartheid, éramos cidadãos desprivilegiados, ele conta. Um negro não podia ir aonde quisesse, só com autorização de brancos. Entradas para negros e para brancos. Bairros para negros e para brancos. Casamento entre negros e brancos? Isso era considerado um crime. Aos pontos, Soweto foi se tornando um local de resistência ao regime, com protestos violentos, como o de 1976. E Soweto também virou sinônimo de futebol. Aqui, há 40 anos, surgiu outro time popular, o Kaiser Chips. E cada vez mais o futebol passou a ser dos negros, enquanto que o rugby e o cricket, esporte dos brancos. O rugby tem seu tempo. O L-Spa. Foi aqui que a África do Sul conquistou pela primeira vez o título mundial da Boloval, em 1995. Foi aqui também que o Brasil conquistou a Copa das Confederações, no ano passado. E vai ser aqui no dia 15 de junho, que a seleção vai estrear na Copa da África, contra a Coreia do Norte. Joanesburgo vai receber 15 jogos no Mundial. 7 no L-Spa e os outros 8 no Soccer City, onde Efraim trabalha. Brasil e Costa do Marfim vão jogar aqui no dia 20 de junho. O estádio também terá abertura e a final. O Soccer City já existia antes, e foi praticamente posto abaixo. Agora ressurgiu, com o mesmo nome, mas completamente diferente. Um gigante. Um estádio que representa os últimos 20 anos de história desse país. Um símbolo de como a África do Sul mudou tanto, em apenas duas décadas. E a história de Nelson Mandela se mistura com a do estádio. Mandela foi o herói da libertação dos negros. Ficou preso durante 27 anos. E mesmo atrás das grades, negociou o fim da segregação. Em vez do revanchismo, pregou a reconciliação. E seu primeiro grande discurso depois de sair da prisão, foi no antigo Soccer City. Para 120 mil pessoas, Efraim era uma delas. Parecia um jogo entre dois grandes times. Havia muita gente. Muitos choravam quando ele disse que não ficou livre por ele, mas sim para nos fazer livres. Naquele dia, aos 38 anos, pela primeira vez na vida, Efraim se sentiu realmente livre. Mandela foi eleito o primeiro presidente negro da África do Sul. E o Apartheid se foi. Mandela não nasceu em Jonesburgo, mas se identificou com a cidade. Antes de ser preso, morou nessa pequena casa em Soweto. E até hoje, vive em Joburg. No dia 11 de junho, na abertura, ele estará na tribuna de honra, para ver um novo estádio e um novo país. O novíssimo Soccer City levou três anos para ficar pronto. A arquitetura lembra um caldeirão de artesanato típico do continente. Como africano, tenho orgulho do que foi feito aqui, diz Efraim. Como africano, ele deve estar orgulhoso não só do estádio, mas do que ele representa. Imponente, o retrato de que é possível mudar. Os problemas existem, claro. Jonesburgo é uma cidade grande e tem seus pontos fracos. Luta para ter um bom sistema de transporte para a Copa. O metrô vai ficar pronto só durante o Mundial. Mas linhas rápidas de ônibus já foram inauguradas. É uma cidade violenta. Os números apontam que de cada 100 mil pessoas, 37 são assassinadas. Estatística preocupante, mas que não fica atrás a do Rio de Janeiro, por exemplo, que tem 38,5 homicídios para cada 100 mil pessoas. Mas os registros de assaltos à mão armada e estupros caíram nos últimos cinco anos em Jonesburgo. Acima de tudo, a cidade tenta usar a Copa para renascer, de novo. Obras se espalham por aqui. E quem é de Jonesburgo sempre acredita que tudo pode mudar. E rápido. Afinal, trata-se de uma jovem de pouco mais de 100 anos. Joe Burk tem um hino informal, que é cantado nos estádios de futebol. Joe Burk tem um hino informal, que é um hino informal, que é um hino informal. A música começou sendo cantada pelos trabalhadores das minas. Convida a todos para embarcar no trem. E para não desistir da viagem. Da viagem rumo à liberdade. Efraim embarcou nesse trem. Joe Burk tem um hino informal, que é um hino informal. Joanesburgo será o coração do Mundial. A cidade do ouro, dos diamantes, mas que tem no seu povo a maior riqueza. A cidade do ouro, dos diamantes, mas que tem no seu povo a maior riqueza.